Pega a visão O seu golpe pra junto não funciona mais pra mim Te fiz até demais, hoje eu não quero nem de graça Eu lembrei como é ser solteiro, desimpedir Que curtir essa vida é bom demais, eu nem lembrava E o valor que eu lhe dava eu tô gastando de bebida Ele me perdiu por causa da imaturidade E agora tá faltando quem deseja valorizar O amor que era só seu de ser burrito na cidade Deixa eu ouvir, que tô pegando essa amiga Não é pra fazer se eu não é que sempre tive vontade Nem quis, tenho uma intenção negativa Ela sempre queria o que mantinha fidelidade Me disse, realmente cê não liga E agora tá mesmo decidida, fala na sinceridade Feliz, nem vai ficar arrependido Não vai voltar atrás desses anos se tomasse E é o vaqueiro maluquente no roubo O seu golpe pra junto não funciona mais pra mim Te fiz até demais, hoje eu não quero nem de graça Eu lembrei como é ser solteiro, desimpedir E por ti essa vida é bom demais, eu nem lembrava E o valor que eu lhe dava eu tô gastando de bebida Ele me perdiu por causa da imaturidade E agora tá faltando quem deseja valorizar O amor que era só seu de ser burrito na cidade Deixa eu ouvir, que tô pegando essa amiga Não é pra fazer se eu não é que sempre tive vontade Nem quis, tenho uma intenção negativa Ela sempre queria o que mande a fidelidade E me disse, realmente cê não liga Tá mesmo decidida, fala na sinceridade Feliz, nem vai ficar arrependido Não vai voltar atrás desses anos se tomasse Não vai voltar atrás desses anos se tomasse Não vai voltar atrás dos anos se tomasse Depois daqui que se reuni gebou